Salve galera, Vapt Vult, hoje tem São Paulo e Criciúma no Morumbi, São Paulo já caiu pra décimo segundo na caralha da classificação do Brasileirão, vou estar no Morumbi hoje, vou colar lá, eu acho que esse é o momento da torcida mostrar que tá do lado do São Paulo e do treinador e não de jogador paneleiro, estarei lá, e o torcedor que for cara, a dica, grite pelo São Paulo, cante pelo São Paulo e cante o nome só do treinador, não cante de jogador nenhum, isso vai servir de recado pros jogadores que a torcida tá do lado do treinador, acho que tem que parar disso que acontece dentro do São Paulo, essa queimação, essa fritação de treinador dentro do São Paulo só prejudica o São Paulo, um treinador que pegou o São Paulo praticamente na zona de rebaixamento do Brasileirão, ele chegou a levar o São Paulo pro terceiro lugar antes da panelada tentar derrubar, né, um treinador que pegou o São Paulo em último lugar na chave da Libertadores, com a que o São Paulo perdeu na estreia pro Tadieres, né, terminou, deixou o São Paulo no primeiro lugar da chave na Libertadores, cara, um cara que chama toda a responsa na coletiva pra ele, pra tirar o peso das costas dos belezas dos jogadores, né, eu não consigo admitir, velho, que tem a panela pra derrubar um cara desse, um treinador desse, corintiano falando nas lives deles pra esperar o Zubeldia cair do São Paulo pra pegar o Zubeldia pra eles, cês tão entendendo? um cara desse não é ruim, gente, é que tão tentando fritar o cara, por conta da carga de treino, o caralho é quatro, por mais que tenha passador de pano que fala que não, ah, o jornalista tal falou que não tem isso, é lógico, eles tão passando pro torcedor, o que a diretoria quer que passa pro torcedor, porque a diretoria não tem postura nenhuma de cobrança, nem o Sabino eles afastaram, gente, não deram multa nem pro Sabino que se negou a se aquecer, cês entenderam? Então, velho, não adianta você ouvir que fulano ciclano da imprensa falou, eles tão transmitindo o que a direção quer, né? Mas não somos idiotas, já tem casos lá atrás de treinadores derrubados, tá? Então, torcedor que puder ir no Morumbi, vá no Morumbi, grite pelo São Paulo, torça pelo São Paulo e só cante o nome do treinador, não cante o nome de jogador nenhum, vai servir de recado direto, ó, a torcida tá blindando o treinador aqui, ó, Red Tag, é, estamos com o Zubeldia, entendeu? Tag, estamos com o Zubeldia, então é isso, galera, é, e hoje é obrigação ganhar, velho, os guerreirinhos tem que tomar vergonha na cara e ganhar o jogo hoje, porque se o São Paulo não ganha hoje, aí a gente já vai ter que começar a fazer porra de conta com medo do Z4. CCC, curte, compartilha e comenta, é VaptVupt, se inscreva no canal. E vamos pro Morumbi, tamo juntos!